E a gente vem falando bastante sobre o mercado de trabalho aqui no SBT Interior. Mas as notícias nem sempre são muito animadoras. Em Rio Preto, o comércio varejista fechou mais de mil postos de trabalho no ano passado. Um cenário diferente quando comparado à média do estado de São Paulo. A Melissa Alcântara explica o motivo. De acordo com dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram mil e três vagas perdidas durante todo o ano passado. Um número bastante significativo para o mercado de trabalho seletista do comércio varejista de Rio Preto. Ainda mais se levarmos em consideração que em 2015 houve a extinção de apenas 30 vínculos trabalhistas. Só no mês de dezembro, que normalmente fecha com saldo positivo, 140 pessoas perderam seus empregos. Tanto emprego como cortes de telefone e outras despesas, nós temos que fazer as contenções para poder manter as firmas abertas e ainda segurar alguns empregos. A perda de vagas em 2016 foi quase 32 vezes maior do que a registrada em 2015. O que demonstra, segundo especialistas, que a crise demorou um pouco mais para chegar em Rio Preto. Mas ela veio. No estado de São Paulo, nós vimos o varejo fechando 60 mil vagas em 2015 e próximo de 48 em 2016. Significa o que? Dois anos de perdas de postos de trabalho, mas um ano de 2016 mais ameno. Aqui nós também temos dois anos de perdas de postos de trabalho com carteira assinada, mas não amenizou e sim agravou. Nesta loja de departamentos, o coordenador de vendas diz que 2016 foi um ano difícil, mas não foi preciso cortar a folha de pagamento. A gente já trabalha com o quadro reduzido, então quando vem a crise a gente já está superando. Eu acho que daqui para frente vai ser bem melhor sim. E este ano as expectativas são boas. Duas funcionárias foram contratadas. Vanessa estava há seis meses desempregada e comemora a oportunidade que teve de voltar ao mercado de trabalho. A gente que tem filho, só o esposo trabalhando não dá. Então é necessário os dois estar trabalhando junto. O assessor econômico da Fê Comércio São Paulo confirma a tendência de reação do mercado. Isso em todo o Estado. Nós estamos falando do quê? De um início de uma reação econômica lá no emprego para o último trimestre do ano. Ou seja, um ano de 2017 onde provavelmente o segundo semestre compense as perdas de emprego do primeiro semestre.